Olá, o Gazeta Notícias desta terça-feira, 4 de julho, está no ar. Prefeito Valmor Matana recebe empresários que irão abrir novo frigorífico. Presidente da Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas assina plano de trabalho com a Embrapa. Prefeito Armando Mairofer abre pregão para compra de veículo. Tempo segue bom no Centro Serra. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito de Barama Valmor Matana, juntamente com o vice-prefeito Célio Turcato, receberam no gabinete os empresários Vitor De Bona e Gelso De Bona. Também participaram da reunião as médicas veterinárias Rebeca Dopke e Laís Anastácio, bem como o técnico agrícola Cleiton Radatz. Os empresários anunciaram e detalharam a abertura do frigorífico Frigo Serra, que deverá ocorrer ainda em 2023. O prefeito colocou a administração à disposição e desejou boa sorte no empreendimento. Ocorre na próxima sexta-feira, 7 de julho, mais uma edição da Feira do Produtor Rural de Barama, tendo a participação de agricultores de Barama, Associação dos Guardiões, Associação dos Artesãos e Agroindústrias. A comercialização inicia às 14h e término previsto para às 19h. Haverá música, copa e cozinha. A iniciativa é da Prefeitura de Barama, através da Secretaria de Agricultura e da EMATER. Nesta segunda-feira, o presidente da Associação dos Guardiões das Sementes Crioulas de Barama, Mário Jacir Raminelli, assinou o Plano de Trabalho e Acordo de Cooperação Técnica entre a Embrapa Clima Temperado de Pelotas e a Associação dos Guardiões, oficializando a parceria com o objetivo de ampliar a integração entre as partes na conservação de materiais genéticos nas propriedades dos guardiões e nos bancos de germoplasmas oficiais. O acordo também prevê o depósito de sementes no Banco Genético de Svalbard, na Noruega. Este acordo terá vigência por 36 meses, podendo ser renovado mediante novo termo aditivo. Tradicional no município de Barama, o evento Saberes, Sabores e Sementes Crioulas já tem datas confirmadas. Nos dias 8 e 11 de agosto, o evento, neste ano, irá congregar o Dia da Troca das Sementes Crioulas, Seminário de Alternativas à Cultura do Fumo, Seminário Regional dos Guardiões Mirins e Feira da Economia Popular e Solidária. A programação oficial pode ser conferida no Facebook da Prefeitura de Ibarama. Na última semana, esteve na Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado a secretária adjunta da Saúde de Lagoão, Johnny Reis, juntamente com o subchefe de assuntos do interior do governo do Estado, Everton Pacheco. Na oportunidade, entregaram ao secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos solicitações para a comunidade quilombola Vila Miloca, políticas públicas voltadas à qualificação profissional, empreendedorismo e geração de renda à comunidade. Ficou acertada a visita de representante da secretaria para o dia 6 de julho à comunidade de Vila Miloca, para conhecer as famílias e a realidade existente. Nesta segunda-feira, os vereadores de Sobradinho estiveram reunidos para a vigésima sessão ordinária deste ano. Na ocasião, em pauta, dois projetos de lei que foram apresentados, sendo um baixado nas comissões para análise e um colocado em vista para estudos. Foram aprovadas ainda duas indicações, além de quatro pedidos de providência e um pedido de informação. Na oportunidade, durante a tribuna livre, a empresária Samanta Assati Marini realizou o convite para os vereadores participarem do início das obras da Samed Indústria de Nutracêuticos e Suplementos Limitada. Nesta quarta-feira, às 13h30. A matéria completa está no Facebook Gazeta Sobradinho. Na semana que passou, o prefeito de Sobradinho, Armando Mairofer, recebeu a confirmação de um empenho do governo do Estado de R$ 50 mil para aquisição de câmeras de segurança, com recursos de uma emenda parlamentar do deputado estadual Beto Fantinel, atual secretário estadual de assistente social. Nos próximos dias, o município deverá receber este recurso e com mais uma contrapartida do município, também de R$ 50 mil, serão compradas e instaladas mais dez câmeras em Sobradinho. Na próxima sexta-feira, 7 de julho, a Prefeitura de Sobradinho estará abrindo uma nova licitação para aquisição de um veículo zero quilômetro para a Secretaria de Saúde. O início dos lances será às 21h30 no portal Bolsa de Licitações do Brasil. O recurso para a compra desse novo veículo é de uma emenda parlamentar do deputado federal Pedro Westphalen, progressista. Os vereadores de Arroio do Tigre estiveram reunidos ontem, exceção ordinária, onde houve aprovação de quatro projetos de lei, além de uma moção de repúdio ao Ministério da Saúde pela campanha de ataque à cadeia produtiva do tabaco. A próxima sessão ficou marcada para o dia 10 de julho, às 18h. As famílias carentes de Arroio do Tigre, residentes no centro, bairros e interior, foram beneficiadas com mais de 10 mil peças de roupas, agasalhos, cobertores e calçados na campanha do agasalho. Ao todo, foram 18 localidades que serviram como pontos de distribuição das doações. A coordenação da Defesa Civil de Passacete comunica que a entrega das cestas básicas para as famílias que foram contempladas na primeira etapa segue o seguinte cronograma. Nesta sexta-feira, 7 de julho, Murta, Posse do Caçador, Caçador e Linha Brasil, áreas das agentes de saúde Alzinere, Bruna e Dayana. A entrega será realizada das 13h30 às 15h30, no Salão Comunitário do Divino, em Murta. Mesmo com apenas nove meses de vida, o pequeno Theo está lutando bravamente contra problemas respiratórios graves. Atualmente, ele encontra-se sob os cuidados de sua família no Hospital Universitário de Santa Maria, em Camubi. Theo de Moraes Lang e sua família estão enfrentando essa batalha através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Contudo, eles necessitam de apoio financeiro para se manterem em Santa Maria e arcarem com os custos envolvidos nesta difícil jornada. Se você deseja contribuir com essa família, uma chave PIX foi liberada para doações. O e-mail é marieletraço-moraes21-hotmail.com Qualquer valor é bem-vindo. Para mais informações e como doar, entre em contato com o pai do Theo, o Thiago Lângel, através do telefone fone watts 55996605836. O Atlético Esportivo Sobradio promove, na próxima quinta-feira, dia 6 de julho, feijoada para arrecadar recursos, visando melhorias na cancha debocha da entidade. A ficha custa R$ 45,00 e será na sede do Estádio Tiradentes, no bairro Baixada, a partir das 19h. Fichas com a diretoria. Agora, as notícias policiais com Rafael Capelari. Olá, uma grave ocorrência foi registrada no fim da tarde de domingo, dia 2, em Sobradinho. Um homem ingressou no Hospital São João Evangelista com ferimentos de faca no abdômen e também no pescoço. A Brigada Militar foi acionada e não localizou os autores. O fato teria ocorrido no bairro Rio Branco. A Polícia Civil iniciou as investigações nesta segunda-feira, dia 3 de julho. De acordo com a delegada Graciela Floreste Chagas, o homem ferido teria abordado os dois indivíduos, pedindo dinheiro e o aparelho celular. Eles entraram em luta corporal e ele acabou sendo atingido com golpes de faca. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas e a Polícia Civil segue investigando o caso. E os bombeiros voluntários de Sobradinho divulgaram o relatório das ocorrências atendidas pela corporação no mês de junho. Segundo a entidade, foram feitas 45 remoções de pacientes, 2 acidentes de trânsito, 12 participações em eventos e 3 acidentes de trabalho. A corporação também foi acionada para atender um incêndio florestal, um incêndio residencial e uma lavagem de pista, resultando então no total de 7,5 mil litros de água nas operações de rescaldo. O mês passado teve um total de 65 ocorrências atendidas. Os bombeiros voluntários de Sobradinho podem ser acionados pelo telefone 51997-193193. E os bombeiros voluntários da Rua e do Tigre também divulgaram o relatório das ocorrências atendidas no mês de junho. Segundo a corporação, foram 3 atendimentos de incêndio em um galpão, um incêndio veicular, duas retiradas de animais e uma busca por pessoa desaparecida. Foram utilizados 17 mil litros de água nas operações. Os bombeiros voluntários da Rua e do Tigre podem ser acionados pelo telefone 519838-6002. Vamos para a previsão do tempo. A terça-feira foi mais um dia de tempo bom e sol no centro-serra. A mínima foi de 11 graus. A quarta-feira também terá tempo bom, com sol. Você acompanha a previsão do tempo todos os dias no Giro Regional da Gazeta. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Nos acompanhe pelo Facebook e YouTube, arroba Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho